Na manhã seguinte, chove, mas isso é bom pra mim. Ah, é uma maneira perfeita de tomar uma chuveirada e tirar toda essa água do mar do corpo. Ah, isso é bem melhor do que todo aquele sal. Quando chove assim, você tem que aproveitar e eu vou ver se eu coleto um pouco de água. E o melhor jeito de fazer isso é, acabo de encontrar um pedaço velho de casca de coqueiro. E se eu colocar na areia, desse jeito, com uma dessas folhas grandes, a chuva vai escorrer aqui, vai passar por aqui e entrar aqui. E isso deve encher, já que está chovendo bastante. Em poucos minutos eu vou ter um belo copo de água doce. Nesse calor, você deve beber pelo menos meio litro de água todo dia. A minha garrafa pode me dar cinco dias de água. Ah! Isso é trabalho duro. Mas consegui. E essa é a minha vela e também minha proteção contra o sol quando estiver no mar. Ficou demais. E eu preciso ter certeza de que tenho todos os suprimentos de que preciso. porque é o seguinte, quando essa belezinha azarpar estará tão pesada que eu nunca mais vou conseguir trazê-la de volta para a praia. E eu preciso de tudo que for necessário para encarar o que o Pacífico reservou para mim. Além de água, estou levando mais óleo de coco para me proteger e areia para polir a minha faca. Se eu avistar algum navio, eu a usarei como refletor. Para mim, isso é muito emocionante e eu nunca vou esquecer esses dias, mas agora eu só estou rezando de coração e alma para que isso funcione. É o momento da verdade. E se você não acredita que sua jangada irá resistir, deixe-a e nade de volta para a costa. Mas esse design polinésio parece ser estável. Bom, eu zarpei. E os ventos estão bem mais fracos do que estiveram nos últimos dias. Eu fiquei de olho neles. E os ventos alíseos definitivamente pararam. E essa é a janela no clima que eu estava esperando. E eu só espero que ele continue assim até eu poder avançar mais. O mar agitado vai enfraquecer a minha embarcação e eu espero que esta calmaria dure. Mas agora o primeiro problema aqui é estar exposto ao sol. Está muito quente aqui. A vela está me dando um pouco de sombra. Mas o meu maior problema neste momento é a quantidade de água do mar que está espirrando em mim. E eu posso sentir que a minha pele está ficando muito ressecada. E foi para isso que eu trouxe aquele óleo de coco. E eu vou passar agora mesmo para evitar a irritação provocada pela água do mar. O melhor jeito de se manter refrescado neste calor é dar um mergulho com um intervalo de algumas horas. Mas sempre é muito bom se amarrar à embarcação. Pois há muitas histórias de sobreviventes perdendo contato com as suas embarcações. Mas há alguma coisa na água e eu preciso sair rápido. Eu devia ter olhado duas vezes antes de entrar. É muita sorte eu estar fora da água. Normalmente os tubarões ficam na superfície da água. Você vê suas nadadeiras dorsais, mas estes estão no fundo e eu não fazia ideia de que estavam tão perto quando eu mergulhei. Quando precisar sair da embarcação, nunca tire as roupas e os sapatos. Estatisticamente, quando há um grupo de pessoas no mar, geralmente aquelas que estão sem roupa são as primeiras a ser atacadas. Isso é porque os tubarões podem confundir o reflexo do sol na pele com um peixe. Nossa, olha só esse cara, olha! E esses tubarões-tigre têm a pior mordida dentre todos os tubarões do mar. Olha esse tubarão! E se você estiver na água e for atacado, a melhor coisa que pode fazer é gritar, bater na água e socar o tubarão no nariz ou nas guelras, que são as partes mais sensíveis dele. Essa é a visão que os náufragos mais temem. E é muito difícil se manter calmo. Tchau, tchau!